Vamos assistir o Nemo, né? Pra relaxar. Não, calma aí. Em três segundos o tubarão já comeu a família dele e o Nemo nasceu. Como assim? Olha o tanto! Um mar de esquecimento! Ah, ele tava sonhando. Oh, Mino. It was all just another nightmare. My family is really gone. But at least I still have you. Yes, Daddy. You've got me and Mommy too. Right, Mommy? Sai fora, Doris! Caldora, can I help you? What's the matter, Zimba? Por quê? Qual é a lógica? Por que que o Zimba tá sonhando com o Nemo? Meu Deus do céu! ...and then I met this annoying blue fish, Caldora, who wouldn't leave me alone. Don't be stupid, Zimba. O que há, desprestados? Isso tá muito confuso!